Exercício número 1 Uma partícula de carga Q positiva em massa M penetra numa região onde existe um campo de indução magnética B igual a B vetor J Sua velocidade está na direção I, VI e ela tem direção perpendicular ao campo magnético Descreva o movimento da partícula Pessoal, então, nossa aula 13, o exercício 1 é um exercício de fundamento, sabe? apenas um exercício para fortalecer um pouco a teoria e consta o seguinte, nós temos uma partícula com carga positiva que penetra numa região onde tem um campo magnético com uma velocidade V, sabe? Ao penetrar nesse campo, ela sofre a ação de uma força A força é essa da interação da carga com o campo magnético que é dada por essa expressão aqui Então, a força magnética é o produto da carga vezes o produto vetorial entre a velocidade e o campo, sabe? Notem que existe a possibilidade dessa força ser nula quando a direção da velocidade for paralela à direção do campo ou antiparalela, né? A direção do campo que divide esse produto Bom, mas não é o caso, né? Não é o caso, haja visto que a velocidade da partícula ela penetra numa direção perpendicular à direção do campo, sabe? Divido aí as propriedades do produto vetorial, né? Que a gente discute no curso de Geologia e Analítica vocês podem ver que a velocidade é sempre perpendicular a esse vetor e aqui no caso é o vetor velocidade Bom, se a força magnética é perpendicular a direção da velocidade, sempre independente do tempo sabe? Independente da posição do tempo observe que a força magnética não realiza trabalho então, no caso de um sistema de um problema físico no qual a força magnética é a única força que está atuando sobre a partícula essa força não é capaz de alterar o módulo dessa velocidade E a única situação na qual isso é possível é se for uma força do tipo radial Portanto, se a força magnética é a força resultante como nesse caso a força magnética faz o papel de força centripetal Então, vamos justamente fazer isso Primeiro eu vou calcular que é a força magnética substituindo os valores que nós temos ali que é o que o exercício pede Então, vamos lá Então, aproveitando o resultado aqui só vou reescrevê-lo no lugar do V vou colocar a parte vetorial e a parte vetorial do B também para realizar o produto vetorial entre o I e o J nessa ordem Então, nós vamos ficar assim A força magnética é Q, V, P, C, I, vetor J Vocês apenas tomem um pouquinho de cuidado com essa ordem tem que ser esse vetor, o vetor V, produto vetorial com o B Nessa ordem, vamos lembrar que se nós trocarmos a ordem do produto vetorial ele troca também o sinal no sentido dessa função o produto vetorial obedece a regrinha na mão direita se você muda a ordem, você muda o sentido do resultado Então, a ordem é bastante importante Vamos lembrar que o produto vetorial entre o versor I e o versor J dá o versor K I, J, K Então, nós obtemos aqui simplesmente que a força vai ser o produto Q, V, B na direção K Esse aí é o nosso resultado Bom, como a força magnética é a resultante das forças ela faz qualquer força resultante e ela é sempre perpendicular a V nós vamos configurar uma situação dessa daqui onde nós vamos ter uma trajetória em qualquer ponto dessa trajetória a velocidade da partícula é tangencial tangencial a trajetória enquanto que a força magnética lembra? a força magnética é perpendicular a velocidade em qualquer ponto então nós temos essa configuração em qualquer ponto dessa trajetória aqui então se vocês escolherem aqui, por exemplo vai acontecer a mesma coisa a velocidade para cá e a força magnética apontando para o centro fazendo aqui 90 graus essa configuração aqui bastante conhecida essa aqui é a trajetória uma trajetória então de raio R para completar o problema ele pede justamente essa análise então nós vamos falar assim como é que a gente escreveria isso nós pegaríamos poderíamos escrever assim que a força magnética faz o papel ou desempenho do papel de força centrípeta mas notem bem pessoal isso só acontece só acontece nesse caso aqui porque ela é a força resultante então ela é a força resultante força centrípeta a única força que tem aqui então o movimento é no plano então a força magnética pode ser escrita como sendo a massa vezes a velocidade centrípeta tá vendo desse lado de cá o módulo da força que é QVB então QVB é igual a M V ao quadrado sobre E observe que há um cancelamento aqui e eu posso achar rapidamente o raio da trajetória que é o produto da massa vezes a velocidade sobre QVB isso aqui é uma primeira um primeiro resultado importante e o segundo resultado que parece ser também interessante é nós imaginarmos quanto tempo ela levaria para fazer completar uma volta esse tempo é chamado de período vamos calcular aqui o período do movimento período do movimento bom como o módulo da velocidade é constante eu tenho o arco dividido pelo período então daqui eu tenho o período ela mais é do que o arco dividido pela velocidade bom o que é um arco com o arco de circunferência 2π vezes o raio então 2π vezes o raio dividido pela velocidade como nós já calculamos o raio está aí o período então seria 2π eu vou fazer assim com um pouquinho de detalhe para a gente entender direito M e V sobre Q vezes V sabe então observe aqui a velocidade vai cancelar e eu tenho que o período é dado por 2π vezes a massa dividido pela carga vezes o campo esse aqui é o período do movimento perfeito? observem que o interessante desse resultado é que o período do movimento não depende do do raio da circunferência não depende ele depende do que? fundamentalmente da massa da partícula do módulo da sua carga e da intensidade do campo magnético sabe? então nós temos aqui um probleminha no qual você tem um movimento no plano sabe? num único plano 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 esse que é definido pela velocidade e pela força magnética sabe? e esses são os dois resultados bastante importantes que é o raio e o período aqui nesse movimento tá bom? então é isso aí exercício número 2 uma partícula de carga que é positiva em massa m penetra numa região onde existe um campo magnético de indução b sua velocidade é v tem direção que forma um ângulo teta com a direção do campo magnético descreva o movimento pessoal o exercício 2 da aula 3 é uma complementação do exercício anterior nesse caso aqui ele está dizendo que a partícula penetra aqui na região onde tem um campo magnético não de forma perpendicular ao campo mas sim fazendo um ângulo teta com a direção do campo v então o nosso campo de indução magnética ele está paralelo ao eixo x e a partícula penetra então numa direção aqui qualquer no primeiro quadrante fazendo um ângulo teta o procedimento então é o mesmo né gente então ele quer a força magnética a leitura do movimento sabe nós vamos fazer o seguinte né primeira primeira providência é nós fazermos aqui a decomposição vetorial sabe então eu peguei o vetor v e fiz a decomposição usual né componente na direção x componente na direção y então os componentes ficam então na dependência do ângulo teta quando quando a gente vai calcular a força magnética basta substituir vejam o que eu fiz aqui né já deixei um pouquinho já deixei adiantado aqui a continha certo fica aqui vezes b né tá certo deixei ali observe que esse b que aparece aqui é esse né moçada então então a parte vetorial eu deixei destacado vetor com b então se vocês fizerem o produto vetorial o módulo vaza tudo isso aqui vai parar aqui na frente e nós vamos fazer o produto vetorial de i com i que vai dar zero né sabe e depois j com i j com i né vai dar menos k então observe que foi colocado o sinal ali na frente portanto nós ficamos com qv vezes b que é o resultado anterior só que acompanhado então tá certo do seno do ângulo perfeito a força magnética aqui total ela é um pouquinho menor do que no caso anterior mas sabe ela já vista a presença desse seno tá muito bem tá então como que vocês podem ver aqui né eu vou até desenhar ali tá que é bb então vejam ao fazer o produto vetorial usando a regrinha da mão direita tá certo então vai ficar o que né aqui aqui jogou pra dentro né tá certo ó qvp tá bem ó qvp entrando ó ó então aqui eu tenho sabe o campo entrando aqui no papel legal muito bem então é é isso certo é observe que esse sinal negativo ele está ele está coerente uma vez que se eu fizer a regra da mão direita eu tenho ijk olha o k está saindo do papel mas a força está entrando ó desculpa o que é força né força magnética né a força está entrando por isso por isso então aparece o sinal negativo aqui mostrando que existe a coerência então entre o sistema né o desenho e a nossa solução bem trajetória tá certo agora nós só precisamos tomar um pouquinho de cuidado vocês devem lembrar tá certo que a força magnética isso é importante hein você tem que lembrar sempre porque é uma característica física das mais importantes que tem aqui nesse nesse nosso estudo certo a força magnética ela é sempre perpendicular à velocidade portanto ela não é capaz certo de alterar o módulo dessa velocidade bom se ela não é capaz de alterar o módulo vocês devem estar lembrados né do curso de mecânica e que se você decompõe numa curva você decompõe a força você vai ter um componente radial na força e um componente tangencial não é verdade o componente radial ele é sempre né responsável pela mudança na trajetória da partícula certo enquanto que a que a componente tangencial na força tá certo é responsável pela alteração pela mudança taxa de variação do módulo da velocidade né aceleração tangencial aceleração radial correto no caso a força magnética radial certo então ela vai sempre mudar a trajetória da partícula lembrando do exercício anterior certo ela vai gerar uma trajetória circular no plano que plano esse plano aqui o plano que fica entre z e y tá certo a partícula vai rotacionar aqui nesse plano no entanto moçada não esqueçam tá certo que a partícula penetrou tá certo de forma nesse sentido aqui fazendo um ângulo com o campo aqui e não a 90 graus então o que significa existe um componente de velocidade ainda que sofre nessa direção certo então você tem um componente de velocidade acelerado e um componente de velocidade que vai tá certo deslocar-se em movimento retilíneo uniforme a conjunção desse movimento com esse movimento gera uma hélice cilíndrica né me desculpem né é um pouco difícil desenhar aqui mas vocês tem no gabarito dos exercícios vocês tem lá bem desenhadinho né uma figura bem feitinha tá certo então isso daqui é uma hélice tá certo que se você olhar de frente né quer dizer fizer um rebatimento aqui nesse cortar e rebater tá certo né vocês que são engenheiros sabem disso melhor do que eu né cortou e rebater então vocês tem aqui uma visão frontal que é uma circunferência tá certo do plano y então eu coloquei aqui tá certo bem características desse movimento raio e período né ou frequência se vocês quiserem vocês vão obter da mesma forma que foi obtido no exercício anterior tá certo o que vai aparecer a mais é a presença desse seno aqui tá certo porque ele está no módulo da força bacana então basta que vocês né se utilizem desse recurso falando que a força magnética só lembrando né tá certo que a força magnética faz o papel de força centíplica bem se vocês fizerem isso olha automaticamente já vão obter o raio e depois com esse valor tá certo o período né vocês vão obter é usando o fato de que o módulo da velocidade tá certo é construído então delta s sobre delta t lembrando que essa velocidade aqui tá certo vai ser a velocidade componente x da velocidade componente y da velocidade né essa daqui consta tem fazendo isso daqui vocês vão achar também o período é o mesmo resultado anterior acompanhado do c tá legal moçada então tá aí resolvido esse exercício que é uma extensão do anterior exercício 27.1 uma partícula com carga igual a q menos 1,24 vezes 10 a menos 8 coulombs se move com velocidade instantânea 4.19 vezes 10 a 4 i menos 3.85 vezes 10 a 4 j em metros por segundo qual a força exercida sobre essa partícula por um campo magnético item A B igual a 1,40 i item B campo B igual a 1,40 na direção K gente o exercício 27.1 ele diz o seguinte você tem uma partícula com essa carga menos 1,24 vezes 10 a menos 8 coulombs que tem essa velocidade vejam que a velocidade então ela se desloca no plano XY um componente aqui na direção X na direção Y e ela entra penetra numa região onde existe um campo magnético paralelo ao eixo X pergunta no exercício qual seria a força magnética nessa situação bastante simples ele quer apenas trabalhar um pouquinho fazer com que a gente relembre a questão do produto vetorial essa é a única situação do exercício então o objetivo do exercício que a gente trabalha com o produto vetorial ele põe um detalhezinho a mais uma pimentinha a mais aqui colocando um sinalzinho negativo aqui na carga para que a gente não esqueça que no final das contas inverter o sinal da força bem então vamos fazer primeiro aqui basta vocês substituírem e fazer o produto vetorial então vamos começar aqui com a força magnética que eu vou fazer vetorialmente direto vai ficar menos 1,24 vezes 10 a menos 8 essa curva aí a velocidade vou abrir um parênteses aqui e copiar 4,19 vezes 10 a 4 i menos 3,85 vezes 10 a 4 j perfeito? vetor né campo magnético correto? e o campo magnético diz ele que vale 1,40 certo? na direção i legal? bem como esses números vocês já sabem esses números fazem e a gente só vai precisar do produto vetorial então direto o produto vetorial de i com i vai dar 0 e o produto vetorial de j com i vai dar menos k sabe? menos k com esse menos vai ficar mais só que tem esse menos aqui também vai ficar tudo negativo a força magnética vai ser menos aí ficaríamos com esse produto aqui 1,24 vezes 10 a oitava vezes 3,85 10 a 4 vezes 1,40 sabe? então vou pegar aqui a colinha já vou colocar o resultado aqui pra você sabe? fica 6,268 vezes 10 a 4 na direção k sabe? como é uma força ela está sendo medida em nítulos então percebam nada muito complicado sabe? é realmente um exercício pra que a gente treine um pouquinho essa questão do produto vetorial o entender é a mesma coisa o que ele faz o entender é modificar não a intensidade do campo ele mantém 140 tá certo? só que ele coloca na direção k sabe? ele faz isso então dessa forma nós não vamos ter mais esse produto vetorial muro sabe? nós vamos ter uma outra situação perfeito? então vamos lá né? então a força magnética né? no item B é a mesma coisa 1,24 vezes 10 a menos 8 sabe? vamos copiar aqui a velocidade 4,19 vezes 10 a quarta na direção i menos 3,85 vezes 10 a quarta na direção tá? vetor né? 1,40 na direção k dessa forma então eu vou aqui destacar pra vocês tá? esses números todos passam né? e nós temos um produto vetorial aqui deste i com este k então nesse ponto aqui eu tenho i vetor k e aqui eu tenho j vetor k certo? j vetor k como nós sabemos é i i vetor k menos j certo? pra quem eventualmente se confunde um pouquinho com isso barra da mão direita existe uma 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 forma bastante simples né? que isso é chamada de forma de de forma cíclica tá? ela tem ela tem outras origens mas pra nós ela serve muito bem tá certo? é só vocês fazerem assim ó coloquem na ordem i j k tá certo? e façam a rotação no sentido horário então observe né? i vetor j vai dar o k j vetor k vai dar o i k vetor i vai dar o j se vocês girarem né? no sentido contrário ao que indica na flecha j vetor i menos k i vetor k menos j k vetor j menos i certo? então essa é a relação chamada cíclica né? pra cá fica positivo pra cá fica negativo tá bem? essa tem outras origens né? mas pro produto vetorial ela funciona bastante bem correto? então fazendo isso a gente vai obter o seguinte né? vamos colocar já os números certo? com a força magnética ficaria o seguinte né? 6,68 vezes 10 é menos 4 na direção i sabe? mais mais 7,27 vezes 10 é menos 4 na direção j em metros tá? vamos só conferir o sinal gente ó como eu havia dito né? j aqui vai dar o i tá sabe? então esse esse produto fica o i né? aqui tem o negativo com aquele negativo fica positivo tá bom? gente e aqui ó i vetor k vai dar o j menos j né? na verdade menos j menos j com esse menos fica positivo aqui tá legal? então tá aí a resposta dos dois exercícios né? seria né? poderíamos continuar um pouquinho o exercício tomando o módulo né? o módulo é o pronto veja que o módulo dessa força aqui é maior né? haja vista que temos um componente a mais tá certo? então tá aí fechado o primeiro exercício tá bom? exercício 27.15 um elétron no ponto A da figura possui velocidade V0 igual a 1,41 vezes 10 a 6 metros por segundo determine item A o módulo a direção e o sentido do campo magnético que obriga o elétron a descrever uma órbita circular de A até B item B o tempo necessário para que o elétron se desloque de A até B gente exercício 27.15 é o seguinte você vê uma região aqui onde tem um campo magnético a princípio desconhecido e um elétron penetra nessa direção aqui no campo e ele é defletido como vocês podem ver aqui uma trajetória caindo tá certo? chegando a a um ponto aqui distante 10 centímetros da onde ele penetra tá certo? na direção X por exemplo correto? muito bem então como nós sabemos que é um elétron o exercício nos diz eu conheço a carga do elétron certo? conheço a sua massa isso aqui foi medido então 10 centímetros e conheço também a velocidade que ele penetrou sabe? na verdade esse exercício ele retrata uma experiência que foi uma das mais importantes tá certo? no campo da física das partículas no campo da física nuclear sabe? que é chamado espectrômetro de massa sabe? esse daqui é um experimento que data é dos anos 30 né? começo dos anos 30 na verdade por volta de 1932 foram feitos esses experimentos no qual determinados núcleos tá certo? eram jogados dentro de uma câmara fechada né? não sabe? e essa câmara tinha um campo magnético já conhecido né? e existia um seletor de velocidades aqui a gente até pode posteriormente fazer um exercício com seletor de velocidades pra vocês verem como é que é muito complicado e então conhecia-se a velocidade de penetração da partícula aqui ela refletia existia nesse ponto aqui uma chapa fotográfica no qual a partícula batia e queimava a chapa fotográfica em um determinado ponto tá sabe? com técnicas né? com técnicas de leitura microscópica você conseguia determinar essa distância e essa distância então estava relacionada tá sabe? não só com a carga mas também com a massa da partícula né? tá bom? então quando eram núcleos você conhecia a carga conhecia a carga mas aí o que foi detectado? pequenas diferenças nos raros foi dessa forma por exemplo que os físicos descobriram vários isótopos de elementos de átomos tá sabe? então núcleos diferentes que tinham a mesma carga porém massas diferentes né? que são os chamados isótopos tá bem? nosso caso é um exercício então que reproduz essa história só que aqui o autor inverteu a pergunta né? ele dá a característica da partícula e pede né? como que você deve arrumar o campo magnético pra que isso aqui isso que está descrito aqui aconteça tá bem? então vamos primeiro ver o sentido a direção e o sentido do campo magnético tá sabe? pra isso eu vou relembrar vocês que a força magnética é dada pelo produto da carga do vetorial da força pela pelo já então observe que eu sei a direção da força né? gente eu sei a direção da força então eu preciso de um vetor aqui tal que quando eu fizer o vetorial ele me dê a direção que está indo da nossa esquerda para a nossa direita tá bom? vamos supor vamos imaginar que o campo estivesse saindo saindo do papel então eu teria assim ó a força campo saindo do papel tá certo? velocidade campo saindo do papel e a força apontaria para a nossa direita tá certo? mas tome um pouco de cuidado porque nós estamos falando de um elétron como o elétron tem carga negativa tá certo? o fato de você ter o sinal negativo aqui faria com que ele fizesse a órbita apontando giraria pra cá então o campo não pode estar saindo o campo tem que estar penetrando no papel então observe que se eu fizer o campo penetrando no papel tá certo? eu vou ter o seguinte olha tá? regra na mão direita né? velocidade campo força estaria apontando para a nossa esquerda no entanto como o elétron é carga negativa a força aponta para a nossa direita tá certo? então a direção do campo e sentido é dada então assim sabe? então o campo está perpendicular aqui ao plano no qual ocorre o movimento sabe? e ele aponta no sentido para dentro do papel tá bem? então está feito né? essa é a primeira coisa e o o módulo agora sabe? então o módulo nós vamos calcular aqui né? então módulo de B vamos achar aqui tá? vamos começar por isso então o módulo da força F sabe? vai ser Q módulo de B módulo de B sabe? como B e V são perpendiculares entre si sendo de 90 graus a 1 tá? tá? daqui eu vou ter eu vou tirar as barrinhas de módulo tá certo? não há necessidade de ficar escrevendo sempre assim então vai ficar a força magnética observe que eu conheço eu conheço aqui a carga conheço a velocidade no entanto aparentemente eu não conheço a força aparentemente por que aparentemente porque essa trajetória aqui é um semicírculo então essa força faz o papel lembrando vocês novamente se é uma força resultante não faz o papel de força sempre então vou calcular aqui a força a força magnética a força magnética faz o papel de força sem clíper que é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória perfeito? então basta substituir aqui eu vou ter que B é igual a 1 sobre Q vezes V que multiplica NV ao quadrado sobre F certo? cancelamos aqui e o campo B é simplesmente NV vezes V dividido por Q vezes V tá? gostaria de chamar a atenção para vocês para um detalhe importante né? ele deu aqui a distância de 10 centímetros tome cuidado certo? que na hora de fazer o exercício não lê direto os 10 observe que é o raio né? o raio são 5 centímetros tá bem gente? isso é um erro muito comum às vezes a pessoa se empolga ali quando está fazendo o exercício e aí ah, já deu os 10 a distância já é 10 então o cara coloca o 10 ali fatalmente vai bem então aqui entra o módulo da carga tá bem gente? não vai entrar com o sinal negativo o sinal negativo ele é importante para vocês darem o sentido da força mas aqui entra o módulo tá certo? então substituindo ali a massa do elétron já está tudo no cantinho lá né? vezes a velocidade dividido por esse produto eu vou colocar já direto o valor aqui do do campo tá bem? então o valor do campo fazendo a pontinha né? dá 1,64 certo? vezes 10 10 a menos 4 tesla tá bem? então é isso né? então como 10 a menos 4 tesla é 1 gauss tá certo? é 1 gauss eu tenho aqui posso escrever também né? 1,64 sabe? então esse é o item A do exercício tá bom? o item B do exercício ele pede quanto tempo ele leva para sair daqui e chegar até aqui pessoal passa aqui nós fizemos esse exercício aqui tá sabe? já no exercício anterior nós já fizemos isso né? então o item B é o tempo qual é a qual é a brincadeira aqui? a brincadeira é vocês lembrarem novamente de que o módulo dessa velocidade aqui ó observem né? o módulo da velocidade é sempre constante em qualquer ponto dessa trajetória tá? não basta fazer isso então vocês tem lá que a velocidade de V0 nada mais é do que o arco né? o arco dividido pelo tempo então daqui eu tenho que o tempo é o arco né? a trajetória dele tamanho né? comprimento da trajetória dividido por V0 sabe? bom como é meia circunferência isso aqui é P vezes R dividido por V0 sabe? a velocidade eu conheço o R também o P também conheço e esse número aqui é de 1,11 vezes 10 né? a menos 7 segundos sabe o que? tá? tempo bastante curto né? na nossa escala um tempo bastante curto tá bom pessoal? então o exercício tem um pouquinho aqui de dinâmica né? pra gente entender aqui a questão da força centríquita mas é no fundo aquele conceito que vem sendo utilizado em todos os problemas ok? então aqui os dois resultados do exercício bom? agora eu vou 식으로 eu vou fazer installation mern assim nós em para nós vamos